Gente, vamos agora para o próximo quadro, que é pra quem você tira a calcinha. Que isso? Gente, eu sou uma mulher de família. Douglas, por favor, Douglas. Obrigado, queria vir com o peito de fora. Meninas. Ou meninos também, tanto pão, que eu não sei. Gente, agora é um quadro. Nossa, ele tá falando do braço do Douglas. Douglas, você e os músicos. Olha só, gente, é o seguinte, esse quadro, tá? É um quadro muito polêmico, tá? Que eu prometi hoje um... Fizeram baby hair em tu? Pra fingir que é cabelo de verdade? Mas é cabelo de verdade. Esse aqui é humano, tá? É humano. É humano? É humano. Tava na hora, né? Chega de plástico. Meninas, olha só, vocês vão escolher uma calcinha agora. E tem um nome dentro dessa calcinha. E vocês vão dizer pra mim pra quem que vocês tiram a calcinha, gente. Tá? Tem que ser polêmica, você tem que ser sincera ali. Que você não tá com muita vontade de ser sincera hoje. Mas você tem simpatia, isso. Eu não faço simpatia, coisa de calcinha. Isso aí já dá pra ver mesmo. Que você tá sendo arrogante desde a hora que você entrou. Não faço simpatia. Não é porque tem dois bebados velhos aqui, que você tem que fingir que não tá à vontade. Tá? Até porque, enfim, cheiro de álcool, você tá mais que acostumada. Deixa eu só falar. Tem bebida aí, alcoólica? Não tô à vontade. A minha bunda tá com a macabé. Ô, Bruno. Tem bebida alcoólica aí? De jeito nenhum. Quem é Bruno? Para! Ai, que inferno, gente. Que saco. Vai ali. Qual calcinha você escolhe? Não toca nela. Acho que eu vou usar depois. A Raulzinha ali em cima. A Raulzinha. Vamos ver qual o nome que tá aqui da Raulzinha. Ai, um beijo pro Raulzinho, inclusive. Nossa, tá vendo? Muito rebundo aqui. Sim, foi inspirado no Raul. Seu Raul perguntou, você não aceitou. Tá? Pega a sua lace. Aproveita que você tem uma coisinha ali, ó. Que? Aproveita que você canta a sua versão. Depois. Calma, por favor. Vamos lá. Anthony Kiedis. Quem é? Ah, ele é super famoso. Ele é muito famoso, gente. A Anthony. Eu não conheço ela. Não conhece o Anthony? Não conheço. Do Red Hot Chili Peppers. Tem foto aí? Ah, é de coisa do festival? Isso. Ah, tá. Ah, o de cabelinho e vocalista? É, é. Não tem cabelinho. Tá, não tira a calcinha, né? Não sei quem é. Você só tira a calcinha pra vocalista. Ai, gente, eu só conheço um mulher. Lia, você não tem muito critério também. Você pegaria? Eu acho que não pegaria, né? Por quê? Drake. Ah, mano, é porque você abraça todo. Ah, não. Você que escolhe, tá? Já escolhi. Drake. Olha, não. Não. É tipo... Por quê? Por que não, Drake? Ai, vocês colocam umas coisas pra mim, né? Você tá com medo de se comprometer? Vocês se veem muito, você e Drake? Não, eu nunca vi ele. E acho que quem vê o Multishow também nunca viu ele. Então é não. Não é não. Sinceramente, não. Não tira a calcinha pro Drake. Não. Nossa, a Nath está seletiva. A gente olha uma cor de calcinha, Lia. Vermelha. Vermelha. Vamos ver quem tá no vermelho. Vamo-nos, vamo-nos. Isa. Tira ou não tira a calcinha pra Isa? Ai, tiro, claro. Ih, tira a calcinha pra Isa. Óbvio, gente. É a mulher mais bonita. Você acha mais bonita que a Anitta? Acho. Você acha a Isa mais bonita que a Anitta? Porra, eu acho ela mais gata. Você já sabe que eu não vou mais conseguir fit, né? Com a Anitta. Não, acho a Isa incomparável em questão de beleza. Em questão de beleza. E talento. Também. Nossa, Lia! Você não acha a Anitta talentosa? Ela é um pacote completo, não tem como. Nossa. Ela é perfeita. Parabéns, viu? Vai. A Jaguatirica. Hã? Qual? A Jaguatirica, calcinha de Jaguatirica. O que é isso? Isso não é uma estampa de Jaguatirica? Essa aqui? É, sim. Mas só imita, só. A Locke. Ai, já fui. Já tirou a calcinha pra Locke? É isso que a gente tá falando? Gente, corta essa parte, por favor. Não, a gente corta. É tudo editado. A Locke curte barbado, é? Por um acaso, eu não tinha. Eu tava com o gatinho de Hitler. Mas ele adorou. Ele adorou. Sério? Gostou. Mas foi antes dos casamentos dele, né? Ou ele casou mais uma vez mesmo? Alguém tá falando isso? Sim, casou. Eu falei, achei que era só o último aí. Não, ele casou sim. Não sabia? Não sabia. Não sabia? Tá, vamos lá. Qual calcinha agora? Amarela. Amarela e Elon. Ai, tá muito engraçado esse quadro, adorando. Você tem que gostar mesmo. Não faz nenhum vídeo no teu canal. Pelo menos você tá aparecendo no YouTube. Vai ficar jogando a minha cara agora mesmo, tá? Jessie Jays. Oi? Jessie Jays, tiro também. Tira a calcinha pra... Ih, Lia, você é bissexual? Não, tá vendo só mulher pra mim? Não, mas ué, você pode também ter opção de não tirar. Ah, mas é que eu achava tudo e não quero ninguém me atacando em nenhuma rede social também, né? Tá, Nath, uau. É, já ia escolher pra mim, né? A intimidade é uma merda. A de pavão. Que não tem nada a ver uma calcinha de pavão. Quem usaria, né? Qual o problema? Ai, sobe, tá? Você mexe na sua vida, tá? Qual o problema? Glória Groove. Glória Groove. É, você tiraria ou não a calcinha pra Glória? Ai, não. Não tiraria, Nath? Não, não tiraria a calcinha pra Glória. Errou! Por quê? Gente, eu tô adorando esses efeitos record. Agora, que toca no meu programa. É, não. Pode falar mal dos meus bêbados. Eu amo agora, gente. Mas eu não sou lésbica. Eu não conseguiria pegar ela, mas eu amo ela. Ai, que dor de cabeça. Nossa senhora. Quero ir embora. Já toma cuidado. Nossa, a inveja de alguém aqui. Toma cuidado. É, Lia, tá diferente da última vez que você veio, Lia? O que que aconteceu com você? O que que tá diferente? Tá chateada? O quê? Eu? Você tá diferente. O que que é diferente? A adicionária é diferente. O saco cheio ficou mais famoso agora, tá ganhando mais dinheiro, tá assim? Ai, quem me dera, viado? Para! Quem me dera? Vai, Lia. Escolhe uma calcinha. Escolhe e toma pra mim. Tá. Não, o Ted… Ai, que saco, gente. Você ficou me esposo. O Ted é o teu boy que tava aqui? É, o boy que eu tô agora. Ah, não tira. Pode ficar. Não tira. Pode ficar mesmo. Porque eu já fui há um ano atrás e… Olha só, você não pegou o Ted… Não faz um estilo. Não faz um estilo. Amiga. Amiga. Pode ficar à vontade. Pode ficar total, viado. Total. Amiga, todo… Todo o teu. Você também, no Ted, não… Para com isso! Não quero ficar esperando a minha vida assim. Chega, chega vocês. Tá? Chega. Ah, vou escolher pra vocês, gente. E tudo. Pode escolher uma pra tudo, não. Eu tinha que tirar a calcinha. É porque eu tô com calçalão hoje, gente. Olha só essa minha calcinha, vê se é bonita. Tá de cueca, né? Deixa eu ver. Não é cueca. É do meu tom, ó, de pele. Ah, é a minha calça, meu pai. É o meu tom. É colágeno. Tá, vou escolher uma pra… Silva, Silva, Silva. O Silva. Blogueirinha, a gente vai tirar uma calcinha pra você agora. Vai querer ficar de pé pra ficar humilhada no meio da Lia? Gente, eu não tô humilhada. Eu não me sinto humilhada perto de vocês. Olha lá. Que vulgaridade. Vai, vamos escolher uma calcinha. Gente, deixa uma bota de sempre, né Lia? Não muda? Não, mudei essa nova. Tem cadarço. Pode ser do gatinho? Pode, não alcanço mesmo. Ah, será? Olha só! Quem, gente? Você é bissex? Quê? Não fala inglês, né? Não. Pink. Pink. Tá errado, tá? Que o i dela é um ponto de exclamação. Então, gente… Eu e a Boca Rosa, a gente realmente não se dá bem, tá? Porque ela é de uma linha de blogueirante. Não, não. Tá cantora, pink, mulher. A do acelerador. Adoro. A Fazenda. Eu amo de música de pink. A Penélope é nova. Penélope? Nova. Nova? Que voa no show. A Pink. Ai, eu não conheço essas coisas, não. Penélope, que voa. Ela vai cantar hoje, a Pink. Que tem aquela música. Ai, eu não sei as músicas. Mas eu amo. Enfim, não conheço, gente. Desculpa. Essa cara de pausa do meu acelerador. Tá, eu tiro agora. Vocês não sabem isso, gente. Vocês não são da internet, não. Não, eu amo. O quê? Ai, vou até sentar. Ai, também cansei. Douglas, por favor. Foi o ó. Tira aqui, por favor, Douglas. Tirar aqui. Por favor, tá? Nossa, é uma má vontade, gente. É pra tirar só coisa. Eu, hein. É, é pra ele tirar a calcinha dali. Oi, Nath. Ai, não sei. Não, gente. A Nath é muito vulgar, né? Não, não sou não. Que vulgaridade, coisa feia. Não, gente.